A operação recebeu o apoio dos dois candidatos que disputam a presidência, Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Segundo a comissão eleitoral independente, a verificação deve durar de duas a três semanas. Depois da recontagem das cédulas de todas as urnas, os candidatos vão ter 24 horas para fazer reclamações que vão ser examinadas em até dois dias pela comissão de queixas. Um dia depois do anúncio dos resultados preliminares do segundo turno de 14 de junho, Abdullah denunciou a vantagem apresentada por Ashraf Ghani de 56,4% dos votos. A posse do novo presidente estava programada para 2 de agosto, mas vai ser adiada por conta da verificação.